Eu estou 32 anos na empresa, desse tamanho do porte, não tinha nunca ouvido falar do tamanho do estrago. O fogo já tinha bloqueado o alimentador, aí a gente começou a andar onde o fogo já tinha passado queimando e apagando onde tinha os postes que estavam queimando, para diminuir o impacto. E tinha hora que você pensava, isso não vai acabar, é muito tenso, muito corrido. Todo ano tem incêndio, mas nessa magnitude de fogo, eu nunca tinha visto e nunca tinha visto falar. A gente imaginava que era grande, aí você começava o outro dia e você via que era muito maior do que aquilo que você tinha visto no dia anterior. E no outro dia, muito maior ainda, desculpa, mas fazer tudo, mas que tinha que ter o final de tudo, é que a gente chegasse no final, como nós estamos chegando hoje, com segurança. Isso foi o mais gratificante, a gente estar aqui hoje, concretizando esse trabalho e vendo que isso foi possível fazer. Então, coordenação disso tudo, parceria, entendimento do que estava acontecendo, de todas as áreas. Hoje nós estabelecemos o último cliente, a gente tem uma sensação de dever cumprido. E a todas as equipes envolvidas, técnicos, supervisores, eletricistas, almoxarifes, todas as pessoas que trabalham em logística, no material, na coordenação, na execução, todas elas trabalham de forma fantástica e integrada. Então, foi assim, uma situação muito desafiadora, mas a integração das equipes, aí de campo aqui da Selminas, com o CEMIG também, a equipe de planejamento da CEMIG com a gente lá e com o COD também, para poder mitigar o mais rápido possível, trazer energia para os clientes e sempre com segurança, com foco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto